Hoje nós estamos aqui no primeiro dia da Castrack, uma viagem que nós vamos fazer de cinco dias, que é uma viagem de imersão em vários temas. Eu venho aqui atrás de inspiração, tanto do lado da inovação, que é fazer coisas diferentes, como do lado do ISG, que também é uma maneira de você fazer as coisas de uma forma diferente. No fundo, quando se fala em ISG, tem a questão do resultado e tem a forma como você chega nele. E para mim é tão importante quanto. A vida da empresa vai exigindo que você vá mudando a sua forma de atuar, muitas vezes. Aqui, quando a gente vem, a gente vem procurar fazer uma troca com as palestras que a gente ouve, uma troca muito importante com os colegas do grupo. O grupo é de altíssimo nível aqui e as conversas, desde o momento do café da manhã, o ônibus e entre as palestras, são muito ricas. Aqui a gente não está falando de trazer um professor renomado de Harvard. Às vezes também aparece, mas aqui a gente busca ter, proporcionado pela curadoria do evento, que sejam pessoas que realizam um trabalho muito diferenciado, de uma maneira inspiradora, que possam nos ajudar a entender melhor e nos inspirar. E a gente volta para lá sempre com o desejo de poder aplicar coisas inspiradoras dentro da inovação que realizamos nas nossas empresas e com as nossas cadeias de fornecedores. E aí E aí E aí